Achei esse aplicativo no meu celular e ganhei 5 reais no cadastro, é isso mesmo! E se você seguiu passo a passo, você também pode estar ganhando. Lembrando que você vai sair desse vídeo com pelo menos 50 reais, eu vou te ensinar como você vai jogar com esse app e tá correndo atrás aí de 10 dólares. Já falei no início do vídeo, o aplicativo paga em dólar e você pode sair desse app com 10 dólares, convertendo para o nosso real, dá aproximadamente 50 reais. Lembrando que somente de instalar eu já ganhei 5 reais, então vem comigo! Para instalar o aplicativo de hoje, vocês vão clicar no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês para o meu blog, você vai deslizar a tela, até encontrar a imagem disponível na Google Play. Localizou a imagem, clica nela, instala no seu celular e agora vamos para a prática na tela do meu. Pessoal, assim que você instalar o aplicativo no seu celular, você vai clicar nessa parte aqui embaixo em azul, save o progress, para salvar o seu progresso, tá? E vai vincular ou uma conta do Google ou se cadastrar com o Facebook. Depois disso, você já vai ter acesso à interface principal do aplicativo, mas eu já quero mostrar para vocês alguns prints que eu fiz. Vocês podem ver que meu saldo estava zerado lá em cima. Eu cliquei em espinha aqui, girei a roleta, sendo que a gente pode sacar até 20 dólares, que dá esse valor aqui girando a roleta. E ganhei, então, um dólar que já foi até para o meu saldo, ó. Convertendo para o nosso valor, dá aproximadamente 5 reais. Depois disso, ganhei mais 10 centos de dólar. Então, agora já estou com mais de 5 reais no app, somente girando a roleta. Agora eu vou estar ensinando para vocês como que a gente ganha dinheiro, tanto girando a roleta e de outras formas também, porque aqui no aplicativo a gente recebe de duas formas. Os tickets e os valores aqui em dólar, que é o que a gente consegue estar sacando. Os tickets a gente utiliza para participar de sorteios, valendo valores muito altos. Mas o que importa mesmo para nós é esse valor aqui que não é na sorte, que a gente vai fazendo aqui dólares a todo momento. Essa primeira opção aqui embaixo é a loja, pessoal. É que é para comprar diamantes, movimentos, sem anúncios, para não ficar aparecendo vídeos aqui para a gente estar assistindo, tá? Eu não recomendo que vocês gastem nenhum valor dentro do aplicativo, porque é possível a gente atingir o mínimo para saque somente jogando com as opções gratuitas. Nós temos essa segunda roleta aqui embaixo também, e é na segunda roleta que a gente ganha dinheiro de verdade, tá? É claro que depende um pouco da sorte, como eu mostrei para vocês já no início do vídeo, a primeira vez que eu cliquei em girar a roleta aqui, já me caiu um dólar de cara, cinco reais para a minha conta. Vai depender de um pouquinho de sorte para vocês, tá? Mas aqui, quando vocês verem que está sem spin escrito, vocês têm que clicar aqui em girar para, vai estar assistindo um anúncio, finalizou o anúncio, pode girar a roleta e ver o que vai estar ganhando. Vamos ver dessa vez aqui o que eu vou estar ganhando. Prontinho, assisti meu anúncio, apareceu aqui embaixo escrito spin. É aqui que a gente clica então e vamos ver o que eu vou estar ganhando agora. Acabei de ganhar 200 tickets, mas vocês podem ver que tem mais valores em dinheiro mesmo do que tickets, tá? Então, eu já coletei um dólar de uma só vez, dez centos de dólar, cinco centavos de dólar, e depois vocês podem ver que a gente pode acabar caindo no de dez dólares, vinte dólares, um cento de dólar e por aí vai. Vai depender um pouquinho da sorte, como eu falei para vocês. Clicando aqui no meio, pessoal, tem um joguinho muito divertido, mas na maioria das telas aqui a gente vai estar ganhando tickets. E eu já vou ensinar para vocês como participar dos sorteios e poder ganhar aí até dois mil e quinhentos reais se for sorteado o seu bilhete. Vocês podem ver acima aqui do nível de dificuldade que eu estou o que a gente vai estar ganhando. Eu agora no nível três vou estar ganhando 100 tickets quando jogar. Eu vou clicar em jogar, mas para mostrar para vocês como que funciona, tá? É um joguinho muito simples, é fácil de subir de level e os tickets são importantes porque vai que a gente acaba ganhando aí. É um valor muito bacana. A gente vai clicar em play e já está mostrando aqui o que a gente precisa estar coletando. Eu tenho 21 movimentos para passar de tela e eu preciso de 24 maçãs verdes e 24 bananas. Então, a gente vai estar começando a coletar aqui. E vamos lá. Já coletei bastante. E tem alguns movimentos aqui também. Quando aparecem esses movimentos extras aqui, ele elimina várias frutas de uma só vez. Ó, acabei de usar um movimento. Vocês podem ver que ele pegou bastante fruta. Tenho 10 movimentos ainda e faltam 5 frutinhas. Então, eu vou finalizar aqui a da maçã. E agora só fica faltando a banana. E prontinho, pessoal. Não levei nenhum minutinho. Já subi de level. E agora a gente já vai coletar tickets, tá? Aqui, pessoal, é muito legal também porque se você clicar na opção aqui de multiplicar tickets, você vai estar assistindo um anúncio e vai coletar vezes a porcentagem que aparecer aqui, ó. Se você parar no vezes 6, então, a gente pode ganhar até 600 tickets. Ou você pode clicar em reivindicar aqui e pegar os seus 100 pontinhos mesmo que já vai aqui para o nosso saldo. Essa é a forma, então, que a gente ganha tickets jogando, tá? E agora eu vou mostrar para vocês para que servem os tickets. A gente vai clicar em cima dos nossos tickets. E aqui, pessoal, se a gente alcançar 10 mil tickets, a gente já está participando do sorteio de 500 dólares, tá? Que dá aproximadamente 2.500 reais. É claro que eu acredito que é muito difícil a gente estar ganhando, tá? Mas não tem o porquê a gente não arriscar, até porque é totalmente gratuito. Tem outras missões aqui embaixo também para coletar tickets, jogando, desbloqueando níveis, girando a roleta e obtendo recompensas por nível. Basta clicar em ganhe mais dinheiro e vocês podem realizar essas tarefas para coletar os tickets. Na moeda lá embaixo também, pessoal, também é uma central de sorteios, tá? A gente vai estar valendo o valor que está aparecendo aqui, ó. Essa, por exemplo, está valendo 100 dólares e vai acabar em 52 minutos. 10 dólares, o que dá mais ou menos 50 reais em 52 minutos e assim por diante. E aqui ele está explicando o que é necessário para a gente estar participando, tá? Essa, por exemplo, obtenha todos os números para maximizar suas chances no sorteio. Então a gente clica em virar e aí quanto mais números a gente tiver aqui, pessoal, o bacana é ficar assistindo anúncios, mais chances a gente tem de ser sorteado o nosso número. Mas com a opinião pessoal, o que mais vale a pena dentro desse aplicativo é a segunda roleta aqui, porque a gente fica assistindo anúncios, ganha o direito de girar uma vez a roleta aqui e consegue aqui estar ganhando valores reais, como eu mostrei para vocês lá em cima, que nesse momento eu tenho 1.15 cento de dólar, que dá mais ou menos 5,75. Legal, agora a gente vai para o saque clicando lá embaixo na carteira e aqui, pessoal, o aplicativo paga através do PayPal, tá? E a gente precisa de pelo menos 10 dólares, o que dá mais ou menos 50 reais para estar efetuando o nosso primeiro saque. 50 reais te ajudaria hoje? Então vem comigo que eu vou transferir 50 reais no seu Pix de forma super simples. se você seguiu passo a passo. Antes eu dava uma premiação de todos os dias dinheiro aqui para o pessoal do canal que mais comentava no vídeo, interagia, eu vi que poucas pessoas estavam conseguindo competir aí nos comentários para comentar bastante e havia apenas um ganhador por dia. Tendo isso em vista as reclamações dos próprios inscritos, eu resolvi trazer um novo método para todo mundo poder levar 50 reais para casa. Não é em formato de sorteio, é muito simples e só vai depender de você. Para você concorrer a esses 50 reais que eu vou transferir para a tua conta, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Sim, vai redirecionar vocês para o meu blog. O meu blog, pessoal, ele é feito de camadas. Ele tem vários links, várias páginas e o que você precisa fazer é ficar passando por páginas procurando a cédula de 50 reais. É claro que eu não facilitei para vocês, não deixei escancarada, ela está escondidinha ali dentro do meu site, vai procurando em todas as páginas. Se você prestar bem atenção e encontrar, é só bater um print, me mandar lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês e prontinho, eu faço 50 reais no seu Pix. Então, nosso vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo, chegue até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.